Como usar o poder de textos irresistíveis para vender mais? Este impressionante curso vai lhe ensinar a psicologia atrás das palavras que faz o seu prospecto a consentir e comprar de você. Por exemplo, vamos dizer que você queria chamar atenção ao seu produto na internet, usando a manchete asterisco asterisco não olha aqui asterisco asterisco. Vai fazer com que mais pessoas vão querer de olhar e clicar. Isso porque a palavra asterisco não asterisco não é ouvida pela sua mente subconsciente, e de fato, ela cria uma curiosidade para ler mais sobre o produto. Existe uma estratégia para acessar a mente subconsciente dos seus clientes, isso é feito através do uso de palavras e frases super sugestivas. Aprendendo essas técnicas verbais embutidos em textos irresistíveis pode trazer para você mais vendas. Desvende as mais essenciais informações para lançar com sucesso seu negócio da internet ou mala direta da sua casa. Desvende as mais informações